Olá, eu sou Elisabeth Elias e eu acabei de concluir o meu curso em Design de Interiores pelo IBD, Instituto Brasileiro de Design de Interiores. Foi um processo desafiante pessoalmente. O curso é extremamente completo, eu, por exemplo, nunca tinha trabalhado com nenhuma das plataformas de desenho técnico, desenho de apresentação, e hoje já consigo. O curso ajudou muito a desenvolver muito mais o meu lado criativo, porém é um curso exigente, eu indico. Pronto, eu quero agradecer o meu marido, que foi por causa dele que eu decidi fazer o curso. Obrigado, amor. Adeus, acima de tudo, e obrigada.